Participaram da inauguração autoridades e profissionais da saúde. Juntos, fizeram o descerramento da placa da nova unidade. O Estado investiu cerca de 265 mil reais e o Hospital da Santa Casa, 330 mil. O valor total da obra foi de 626 mil reais. Investimento que, segundo a Secretária de Educação, representante do Prefeito, Paulo César Silva, na cerimônia, vai contribuir com a humanização dos pacientes atendidos. A gente parabeniza a diretoria da Santa Casa de estar, a todos aqueles que colaboraram, de estar promovendo e possibilitando às pessoas desses municípios, todos aqui em volta de nós, e aos nossos cidadãos de postos de caudas, essa oportunidade de ser mais bem acolhido, mais bem recebido, no momento em que ele precisa de muita atenção. Durante a cerimônia, o Secretário de Estado da Saúde assinou simbolicamente a liberação de um milhão de reais para a construção do Hospital Regional do Câncer, que será aqui em Poços. O projeto já está aprovado, já existe o terreno disponibilizado, e eu acredito que a obra deve se iniciar nas próximas semanas, nos próximos meses. O recurso vai ser liberado hoje num ato simbólico aqui, mas já está alocado, acho que na próxima semana o recurso já está disponibilizado, para que nós tenhamos então o início dessa expansão importante. De acordo com o prefeito de Andradas, esse hospital regional é uma reivindicação antiga dos gestores públicos dos 66 municípios vizinhos de Poços, que tem a população atendida aqui nos hospitais da cidade. Ela vai desafogar aquilo que está crucial na Santa Casa, e tem um atendimento, vamos dizer, um atendimento de excelência para esses pacientes que estão aí, tanto necessitando. Então, na verdade, é isso. Então, para nós, gestores públicos, é excelente ter mais essa unidade para que possa estar fazendo esse trabalho de humanização. Foram construídos dez novos consultórios. A UMA, Unidade Médica Ambulatorial, visa atender pacientes de 66 municípios, uma média de 1.200 consultas por mês. Os atendimentos serão feitos por uma equipe multidisciplinar. Existem cirurgiões, oncologistas clínicos, fisioterapeutas, pediatras, né? Mas a gente acredita que nós podemos estender não só a pacientes oncológicos. A gente pode fazer um tratamento, nós podemos otimizar esse espaço para fazer uma complementação junto à rede pública. O secretário da Saúde anunciou também que o governo ampliou o teto da verba repassada para os setores de oncologia e cardiologia, atingindo a casa dos 580 milhões de reais. O que, com certeza, vai nos dar uma tranquilidade ainda maior e poder fazer com que nós possamos atender ainda mais pacientes. O intuito de todo esse trabalho é sempre voltado para o bem-estar do paciente, principalmente na alta complexidade. de postos hoje é referência não só na oncologia, mas na cardiologia, na traumatologia, na neurocirurgia. E estamos recebendo pacientes de vários locais. Isso mostra a eficácia e a qualidade do serviço que aqui é prestado.